Nós sempre falamos aqui no canal sobre vários e vários produtos importados, mas hoje nós vamos deixar esses produtos um pouco de lado e vamos falar sobre produtos que nós compramos aqui no Brasil, especificamente de produtos que nós compramos na Amazon Brasil. Então, chega mais que a lista tá muito legal, tem vários itens interessantes que pode ser uma boa opção aí pra você também. Bora conferir? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Geek Antenado, vou te convidar agora. Se inscreve aí e deixa o like nesse vídeo que isso ajuda a gente demais. Tem vários itens que nós compramos na Amazon Brasil, testamos aqui e curtimos demais e queremos compartilhar com vocês. O primeiro item dessa lista é um produto da Xiaomi. Ele é um produto importado, mas que você encontra na Amazon Brasil. Todos os links estarão aqui na descrição, tá? E essa daqui é a impressora Xiaomi Mijia Fotoprinter Wireless. Nossa, um nomezão pra dizer que é uma impressora de fotos. Você consegue, de certa forma, carregar ela, que não é tão trambolhão assim. Ela é uma impressora feita pra você imprimir fotos, então você conecta o seu celular através do Mi Home, conecta ele na impressora e aí você consegue imprimir fotos com uma qualidade bem legal, bem bacana. Nossa, eu curti mesmo. A primeira impressão, assim, quando você vê a foto indo e voltando, vê ela meio vermelha, depois amarelada, você fala, ih, vai dar ruim isso aí. Mas, no geral, as fotos saem boas, saem bem bonitas, com a qualidade muito legal. É bom pra quem quer guardar aquela lembrança ou quer fazer um mural de fotos ou quer até mesmo trabalhar com isso. Trocando ideia com alguns amigos, eles falaram, cara, eu sou fotógrafo, eu posso levar isso para um evento e daí tirar a foto e revelar ela na hora, vender para o cliente. Isso é só uma das opções que você pode fazer com esse produto. Ou se você quiser ter em casa também, é uma opção interessante. Mas se você pensa em ganhar dinheiro, é uma ideia melhor ainda, né, não? Segundo item da nossa lista aqui é a Basel's Music Cub, né? Essa caixinha de som bonitinha que vocês estão vendo aí, ela tem uma potência de 5 watts e tem um preço bem agradável. Por volta ali dos 130, 140 reais, para uma caixinha de 5 watts que já está no Brasil, onde o frete sai um pouco mais barato. Mas, cara, é uma caixinha de som bem boa, com uma boa definição de áudio. Não percebi tanta distorção, assim. Claro, eu não vou conseguir colocar uma música que seja mais conhecida aqui, porque tem os direitos autorais, mas se liga no teste aí. E aí 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 É um serviço É um serviço que eu estou usando bastante, curtindo bastante, principalmente pelo preço que é R$ 10,00, mas a gente não sabe até quando que vai durar isso daí, tá bom? Se você está procurando, se você está procurando o Powerbank, eu testei uma aqui que eu achei bem bacana, que é a Powerbank M36, que ela tem duas saídas para você recarregar os seus smartphones através de cabo e ela também tem o wireless charging, você pode carregar o seu celular através de indução, né? Então, carregamento sem fio, carregamento sem fio, carregamento sem fio, carregamento sem fio, se o seu celular tiver essa tecnologia. Ah, o meu celular não tem essa tecnologia de carregar sem fio. Beleza, não tem problema, você pode carregar por cabo, tá? E tem uma Powerbank que eu comprei também, que ela é uma Powerbank com carregamento rápido, mas só que eu não encontrei mais o link dela, se eu encontrar eu vou deixar aqui na descrição. Porque era uma Powerbank bem interessante, que tinha certificação de carregamento rápido, que é bem da hora. Eu sei, vocês vão falar, mas todo vídeo ele fala de fone, mas uma das opções baratas que a gente encontra no Brasil pra se comprar é o fone da Xiaomi, o Redmi AirDots. E cara, tem ele na Amazon na faixa ali dos 150 reais. Se você é um daqueles que não quer importar de jeito nenhum, porque não confia nas lojas, já teve problema, não quer. De jeito nenhum você não quer importar um produto, por mais que você goste da Xiaomi, não quer importar. Comprar na Amazon pode ser uma opção, porque todos esses itens que eu estou falando, por mais que sejam importados, eles já estão no Brasil, você não tem que pagar uma taxa de importação pra eles chegarem na sua casa. Então o Redmi AirDots é um fone que tem uma qualidade de som legal, né? É bom, no geral é um fone bom. Tem vídeo dele aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos, inclusive, recomendo que você veja também caso não tenha visto, porque é um fone muito bom, é um dos melhores da Xiaomi. A Xiaomi já lançou um novo, que é o Redmi AirDots S, mas ainda não encontrei por aqui. E se encontrar eu deixo na descrição aí também. Redmi AirDots é uma opção bem bacana, viu? E galera, tem um detalhe assim, eu vou deixar os links aqui de produtos que estão no Brasil, mas tem uma coisa que é muito importante você notar, que quando você procura na Amazon, tem alguns produtos que tá escrito lá, compra internacional, quer dizer que ele vem de fora, tá? Às vezes o preço tá bem atraente assim, mas é produto que vem lá de fora até a sua casa, e aí vai demorar bem mais, tá bom? Um outro item que atraiu a gente demais, que eu curti bastante utilizar ele, foi o suporte veicular da Basel, também, com carregamento sem fio de 15 watts. Cara, esse carregamento sem fio faz muita diferença pra quem tem essa tecnologia. Ah, novamente. Ah, eu não tenho a tecnologia de carregamento sem fio no meu celular, vai funcionar? Ah, bom, ele não vai funcionar o carregamento sem fio, você pode colocar o cabo ali e vai funcionar bem certinho, tá? Através de cabo. Esse suporte veicular, ele tem um sensor que quando você aproxima o seu celular dele ali, ele abre, e aí você encaixa o celular, pronto, ele fecha para o seu celular ficar bem protegido. E aí basta você sair dirigindo por aí com o seu celular bem seguro, é bem interessante também. Bom, se você tem carregamento sem fio no seu celular, pode ser que você queira também um carregador sem fio pra deixar ali em cima da mesa, que eu acho muito bom. Essa tecnologia de carregamento sem fio, rapaziada, ela não tá disponível pra muitos aparelhos, não é todo aparelho que tem. Tem até umas gambiarras que dá pra fazer, pra que aparelho tenha e tal, mas não é muito confiável. Mas são pouquíssimos aparelhos que tem isso. E aí eu tô falando isso porque foram itens que eu comprei ultimamente e que recomendo pelos meus testes aqui, tá? E aí tem dois carregadores sem fio da Basel também, que é já uma marca que eu já recomendei aí. Tem um que tem até um mostradorzinho ali pra indicar quantos volts ele tá passando de energia, o que é bem da hora, tá? Mas pra você não ficar aí só falando, ah, meu, ele só vai falar de coisa que tem carregamento sem fio. Não, tem um fone também. Bom, se bem que o Basel W04 Pro, ele tem carregamento sem fio, mas é um fone do tipo Earbuds, que pode ser uma ótima opção, porque ele tá ali 200 e poucos reais. Pra quem quer comprar um fone de ouvido no Brasil, ele pode ser uma opção bem interessante, principalmente pra quem não gosta daqueles fones socados lá dentro da orelha, o que incomoda demais algumas pessoas, eu já não me incomodo tanto, mas tem muitas pessoas que não curtem. E ele tem um som bem bom, com microfone ok, assim, que atende bem pra você fazer as suas chamadas, trabalhar com ele aí na orelha. E uma bateria boa também. E um outro item que dá pra você comprar com certa facilidade na Amazon Brasil, são smartphones, tá? Eu comprei recentemente o Redmi Note 9S, e que você encontra com a certa facilidade. Se você quer saber um pouco mais sobre o Note 9S, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra você, e aí você dá aquela conferida no aparelho. Mas são produtos que você encontra na Amazon Brasil. O Redmi Note 9S é um celular bem interessante, com câmeras boas, com opções bem completas, assim, pra quem não tá querendo gastar uma fortuna no smartphone. E também dá pra recomendar aqui, pra quem tá procurando um celular e chegou nesse vídeo, o Redmi Note 8. Que mesmo com um problema da pandemia, ele subiu um pouco o preço, mas não está tão alto assim. Então, eu vou deixar links aqui, caso você queira conferir. Se você curtiu esse vídeo de alguma forma, deixa aí o seu gostei, que isso ajuda a gente demais. É uma forma de você retribuir essas dicas nossas. Então, deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no Geek Antenado, se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!